Senhor meu Deus, quando eu, maravilhado Fico a pensar, nas obras de tuas mãos O céu azul, de estrelas, pontilhado O teu poder, mostrando a criação Então minha alma canta-te, Senhor Quão grande és tu, quão grande és tu Então minha alma canta-te, Senhor Quão grande és tu, quão grande és tu Quando a vagar, nas matas e florestas O passaredo alegre ou soar cantar Olhando os montes, vales e florestas O teu poder, mostrando a criação Então minha alma canta-te, Senhor